Olá pessoal, Júlio e vamos na área, estamos aqui com mais um vídeo do canal E daqui estou aqui com o meu amigo do canal Júlio Sérgio Jorge Júlio Jorge Então vamos bora lá A gente vai tirar o jogo em porco aqui Quando é que começa o jogo em porco É o jogo da vida É uma coisa Vou tirar O jogo em porco, o porco, o porco, o porco Tá, dois, 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 três, um As instruções é assim Tem três chances para essa dieta naquela caixa lá E olha Agora é hora de falar com o câmera Volta O Júlio ganhou, então a gente vai Começa Duas chances Duas? Era três Três chances Boa câmera One Já Errou Segunda Errou Peraí, vem mal com a frente É, até aqui não Vai, vai Terceira e última Pera, pera, cara Vai, vai Acertou 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 mais Minha vez Põe a hora do bom canal Pode, primeira Uma Parece que eu já acertei mais Duas Eu já acertei mais A primeira você acertou Agora a segunda Está empatado Para desempate Mais uma vez Mais uma vez Agora é duas chances Duas chances Por até enquanto O Júlio está na frente Dois a um Júlio Se eu tenho uma Se eu ganhar essa daqui Já acabou Fazer É, né O Júlio Ramos ganhou Agora vamos passar Outro desafio Escolhe aí Qual que está o desafio Qual? Esse aqui Acabou então Peraí, gente Essa caixa aqui Já está aprovada Obrigado Vai Vamos 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 começar Vai Vai Um, dois, três E vai Errou Errou Meu Você está louco Essa daqui vai ser difícil Vai ser Aí Por bobo Acertei Acertei Já ganhei Já ganhei Mais uma chance Errei Vai Eu ganhei Ele é dois a zero Para mim Gente Agora é agora Agora é agora mesmo Agora você escolhe Esse aqui Vai para esse aqui Esse daí É Agora uma caixa menor Que tal Que tal Que tal Que tal Essa daqui Vai Essa aí É o meio Dele É o meio Tá bom Então Vamos tirar Vai Vai Eu mesmo Começa Começa Acertou 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 Eu Não tem nada Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Não empurra, menina! Já tá gravando? Não, né? Vou colocar aqui, ó. Maltrata a arma menor. É, Yuri! Vai, Isa! Vai, Isa! Vai, Isa! Vai, Isa! Vai, Isa! Conta o vídeo. Voltou? Vamos lá, irmão.